Agora a gente fala de diesel B, o controle inclusive de qualidade do produto foi tema de uma discussão entre deputados e senadores. Com as pressões internacionais para manter elevados os preços do petróleo e consequentemente do diesel, isso faz do biodiesel um ativo ainda mais importante para a segurança energética do Brasil. A gente vai entender toda essa história e o contexto com o Donizete Torkaski, que é diretor superintendente da União Brasileira do Biodiesel e querosene, a UbraBio. Seja bem-vindo mais uma vez, Donizete. Boa noite. Boa noite, Raíssa. Boa noite a todos que nos acompanham. Donizete, vamos começar falando então do diferencial do diesel B vendido nos postos aí, contém 12% de biodiesel. É isso? Vamos esclarecer a diferença de cada termo, digamos assim, do diesel e do biodiesel? Bom, vamos lá. Bom, o diesel A é o diesel fóssil, que é o diesel puro fóssil, mineral. O biodiesel é o produto sustentável produzido dentro do país e que tem essa participação em 12% no diesel B, que é o diesel comercializado. Esse diesel B tanto pode ser o S10 ou o S500. Tá certo. E esse controle da qualidade do diesel, que discussão foi essa? O que foi abordado? Por que esse debate? Alguns setores desinformados apresentam ainda situações que não são reais em relação à qualidade do diesel B, por conta da mistura com o biodiesel. O biodiesel produzido no Brasil é o biodiesel de excelência, de melhor qualidade do mundo. E ainda mais agora, essa é uma nova resolução da ANP, dando ainda uma especificação mais rigorosa ao biodiesel. Então, não há por que reclamar da qualidade do biodiesel. Nós temos, sim, situações de qualidade, como é o diesel S500, que é um produto extremamente nocivo à saúde pública. E hoje, mais de 40% do diesel utilizado no Brasil é o diesel S500, ou diesel comum, que causa enormes prejuízos à saúde pública. Então, nós discutimos, juntamente com o superintendente de fiscalização da ANP, para mostrar aos parlamentares e à sociedade. A sociedade precisa de saber a verdade. E, a partir das informações que o superintendente deu a todos nós, demonstra que o diesel B comercializado no Brasil é de excelente qualidade. E a mistura do biodiesel, ele melhora ainda mais a qualidade desse diesel B que é comercializado no país. Então, nós estamos prontos para aumentar essa mistura até 15%. Os testes já foram realizados. A sociedade está pronta para ter um combustível melhor e ela exige um combustível melhor. Não há necessidade de nós estarmos utilizando esse diesel S500, que é de péssima qualidade, usando ainda diesel importado, que o Brasil tem uma dependência de mais de 30% de importação do diesel fóssil. Ou seja, nós temos aqui as nossas indústrias preparadas para aumentar essa participação no mercado, enquanto a gente está importando um combustível que é duvidoso em termos de qualidade. Certo. A gente importa, então, o diesel. E qual o nosso potencial de produção do biodiesel? A gente consegue suprir toda a demanda nacional, então? É isso? Raíssa, hoje nós temos 59 indústrias em 15 unidades da Federação, em todas as regiões do país, com a capacidade de produzir aproximadamente 14 bilhões de litros de biodiesel. 14 bilhões de litros de biodiesel. No ano passado, no ano de 2022, nós produzimos um pouco mais de 6 bilhões de litros de biodiesel. Ou seja, nós estamos com a capacidade muito ociosa. Agora, com esse aumento de 12% da mistura, nós vamos chegar a um patamar de pouco mais de 7 bilhões de litros de biodiesel produzido nesse ano, em 2023. Mas, mesmo assim, você veja que nós investimos muito. As indústrias investiram em diversas unidades fabrisas no Brasil todo e ainda, agora, estamos com essa condição de ociosidade que merece uma revisão por parte do governo, que tem os compromissos com a sustentabilidade, com a redução de emissões. E o biodiesel, ele é um instrumento de, além de gerar emprego no país, diversificar a atividade econômica, agregar valor aos produtos, ele também tem esse papel de melhorar a qualidade do ar, para reduzir as emissões e, consequentemente, melhorar a saúde do povo brasileiro. Dona Isete, a gente sempre tem contato com o público e, eventualmente, surgem alguns questionamentos, como, por exemplo, e o maquinário, os veículos, estão aptos a receberem esse tipo de biodiesel, de diesel? Essa informação, Raíssa, ela está feita no relatório que o Ministério de Minas e Energia, juntamente com os fabricantes de máquinas e equipamentos, realizaram os testes para a utilização até 15%. A decisão do CNPE agora, mais uma vez, ratifica que esse uso de até 15% não há nenhum impedimento com relação à qualidade. Inclusive, o próprio ministro falou isso logo após a reunião do CNPE. O Brasil está com um biodiesel de excelente qualidade e podemos chegar até 15% sem nenhuma alteração de veículos, sem nenhum problema técnico apresentado aos veículos. O que se argumenta, muitas vezes, é a questão da manutenção dos próprios equipamentos, o armazenamento desses produtos que, de certa maneira, não são feitos com o rigor que é exigido pelas boas práticas. Então, o problema não está no combustível. O problema está fora da produção do biodiesel. O problema está em todos os elos da cadeia até chegar ao consumidor final e, às vezes, até no próprio consumidor final que não faz a manutenção adequada no seu veículo. Está certo. Donizete, nesse contexto, diesel verde, diesel renovável, são sinônimos? Não. Diesel verde, assim como o biodiesel, ele é um produto de origem animal ou vegetal. É um produto totalmente sustentável. O processo de produção que é diferente. O diesel verde é produzido em uma biorefinaria. No Brasil, nós não temos nenhuma biorefinaria produzindo diesel verde. E o biodiesel, ele é produzido em uma indústria de transrecerificação, que nós temos essas 59 indústrias esparramadas pelo país. Agora, o diesel renovável é um outro produto. O próprio nome já diz. Diesel. É um produto que a Petrobras está produzindo, que tem a sua patente. Na própria patente da Petrobras diz lá que é um diesel e que tem uma parte renovável. Só que essa parte renovável, ela não pode ser verificada depois desse produto industrializado. Então, essa parte renovável não é diesel verde. Essa parte renovável, ela é um insumo que foi colocado, no caso, um óleo e que, nesse processo de produção desse diesel renovável, não se pode verificar exatamente quanto de renovável fica nessa produção. Então, é um produto que merece ainda uma legislação específica, merece o aprofundamento nos estudos para que ele seja classificado como, de fato, é a patente. Um diesel. Maravilha. Entender cada termo é parte aí dessa mudança em curso no mercado de combustíveis. Que esclarecimentos, Dona Izete, ainda falta a gente levar até a população sobre esse assunto? O grande esclarecimento é que o biodiesel é a cara do Brasil. Nós temos uma capacidade industrial pronta, nós temos matéria-prima, nós temos tecnologia, tecnologia produzida aqui no país, nós temos todas as condições de aumentar essa produção. E o biodiesel, além de ser um combustível, ele é também um fator determinante para a geração de oportunidades de trabalho no interior do país. Trabalhos de qualidade, trabalhos que podem agregar valor às matérias-primas utilizadas, a utilização de matérias-primas que antes eram descartadas. E, no caso da alimentação, o biodiesel tem um papel fundamental também na questão da segurança alimentar. Porque quanto mais se produz biodiesel no Brasil, mais se produz farelo de soja, mais se produz ração, mais se produz empregos ligados à indústria de proteína e, consequentemente, o Brasil pode exportar mais produtos agregados. Em vez de exportar soja em grão, nós podemos exportar um produto com valor agregado muito grande. Então, esse produto, o biodiesel, ele é um complexo que o ministro da Indústria e Comércio, o vice-presidente Alckmin, compreendeu muito bem essa leitura de todas as nuances, as especificações do biodiesel de qualidade, mas também todas as externalidades positivas que estão vinculadas a esse produto. Como eu disse, é a cara do país. Está certo, Dona Isete. Muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente segue acompanhando o desenvolvimento desse setor. Uma ótima noite para você. Boa noite. Obrigado a todos. Até a próxima.